Oi galera, estamos aqui ao vivo para todo o Grajaú Hoje eu vim aqui no extremo do sul da capital paulista Pessoal, a galera fala que no Grajaú não tem cultura No tempo que você não procura Então hoje eu vim mostrar para vocês o que é cultura Hoje eu vim aqui no clube na inauguração do Cunha Griná O interesse está aí em cima e eu vou mostrar aqui a animação da galera Olha só a família minha, vai lá! Olha a família César, vai! Olha a família Fernanda aqui, vai! Eu acho que tem que ter mais Olha só a família aqui, não vem também Calma aí pessoal, está aqui nas cordas Vamos lá, já Vou fingir que não está acontecendo, tá? Olha a família Nunes! Não, tá bom, já Eu vou usar o Nunes de todas as mesas aqui, ó Pessoal, vem para cá hoje, vem cá meu querido Vem cá aparecer, vem cá Pessoal, vem aqui João Elcio, bora João Elcio, bora Até a hora que tiver alguém Pessoal, não pode ser mais não, quem está procurando Pode passar o canal que ele vai procurar, se vai ser o nome inteiro, fala aí Pessoal, muito obrigado a vocês Deus abençoe a todos Agora eu queria um grito de todo mundo aí Vamos fazer um cruzinho do lado da galera Pessoal, eu vou seguir o Nunes diretamente Vou levar mais um negócio ali lá Pessoal, quando você quiser encostar Encontrar os melhores de dia O melhor não dá pra vocês tomar cerveja O melhor não dá pra vocês tomar cerveja O melhor não dá pra vocês dividir as bolinhas É o Clube Xami É o Clube Xami Lá, obrigado Tamo junto